Hoje é um dia histórico para o Brasil. É a primeira vez no Senado Federal que nós temos uma mulher relatando a indicação de um indicado ao Supremo Tribunal Federal. O que, para mim, me traz muita alegria, mas também me traz exatamente a reflexão da desigualdade muito grande entre homens e mulheres, sobretudo na representação política brasileira. Nós ainda estamos muito aquém daquilo que a gente deveria estar do ponto de vista da igualdade de gêneros. O Instituto Patrícia Galvão diz o seguinte, que se a gente não fizer efetivamente uma alteração na legislação brasileira, nós só teremos igualdade entre homens e mulheres no Brasil. Em 2118, presidente Davi. Então, vejam o quanto nós ainda precisamos avançar em relação a essa igualdade entre homens e mulheres no Brasil. Então, vejam o quanto nós temos uma alteração na legislação brasileira.